Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Bom, essas últimas três semanas aí praticamente, eu não pude gravar vídeos ou movimentar o canal e até as minhas redes sociais no que diz respeito às denúncias contra esse sistema religioso fétido e escravocrata. Agora, porque eu estou em semana de prova e sempre que cai semana de prova, então uma semana antes ou às vezes até 15 dias antes eu me recolho, eu foco apenas exclusivamente nos estudos e mais a semana das provas e ainda essa semana aqui que teve uma paralisação de policiais aqui no estado, essas provas foram proteladas então consequentemente eu me afastei aí por duas ou três semanas da gravação dos vídeos e até tardei em tomar conhecimento do que está acontecendo com o pastor lá na costa do Marfim o pastor que foi preso na costa do Marfim por ter denunciado as práticas da Igreja Universal do Reino de Deus e ele foi preso na costa do Marfim e condenado a um ano, bom, de prisão a sua esposa, grávida de três meses e com uma filha de cinco anos, foi expulsa segundo a defesa técnica, advogada do casal ela relata esse episódio, esses acontecimentos bom, eu tomei conhecimento já em andamento, fiz algumas publicações mas devido a proporção que isso vem tomando dicas de passagem, proporções drásticas que até vem gerando a violência porque as pessoas estão simplesmente depredando as Igrejas Universal do Reino de Deus lá de São Tomé e Príncipe elas estão destruindo as igrejas entrando, estão demolindo as igrejas, destruindo as igrejas bom, antes de mais nada eu quero dizer que eu, Natan Silva, não compartilho nem compactuo da violência a violência, em hipótese alguma a violência, ela nunca é o caminho a violência, ela nunca será o meio para chegarmos aos nossos objetivos é claro que existe um combustível que termina incitando essa violência por quê? porque quando o Estado que tem o poder de punir não pune, não faz quando aqueles que por terem um poderio econômico por terem e por causa desse poderio econômico eles movimentam o corpo jurídico e de forma desproporcional não oferecendo a igualdade a paridade das armas faz com que a justiça converta-se muitas das vezes em injustiça e a população o povo de um modo geral não só o brasileiro mas em todos os países do mundo eles estão cansados das injustiças então não pensem aqueles que gozam desfrutam de privilégios que o dinheiro que o poder lhes confere não pensem que eles vão tentar esmagar a cana já amassada que vão tentar espesenhar aqueles que fazem parte da classe média baixa e não tem esse dinheiro para poder proporcionar a sua defesa perante os tribunais ou buscar a justiça não pensem que eles vão ficar apáticos assistindo de braços encruzados a injustiça eles terminam se valendo dos meios que eles têm e aí eles partem para a autotutela que é a justiça com as próprias mãos bem eu não sei como é que funciona a constituição lá de Santo Meio Príncipe e nem da Costa do Marfim aqui no Brasil a constituição de 1988 ela é conhecida como a constituição cidadã é aquela que prima pelos direitos e garantias individuais dos seus cidadãos dentre elas o direito a ampla defesa e ao contraditório no que consiste esse direito bem quando uma pessoa ela é acusada por alguém de ter cometido um crime então ela só pode ser considerada criminosa após uma sentença penal condenatória transitada em julgado o que é que significa dizer isso ela vai passar por todo o devido processo legal aonde ela vai ter direito ali a apresentar a sua defesa a contestação as suas provas de que ela não é a criminosa da qual está sendo acusada a qual está sendo acusada enfim e mesmo após todo esse processo que tem que ser devido ainda que o juiz de piso o juiz de primeiro grau sentem-se que ela é criminosa dentro de 15 dias ela tem direito a recorrer ao tribunal de justiça que é a segunda instância o juízo adquem isso de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição o que quer dizer isso é que para que não haja injustiça porque uma só pessoa ainda que seja um juiz togara um juiz singular ele proferir uma sentença isso não significa dizer que a justiça vai ser feita porque ele é um ser humano ele pode cometer erros então no tribunal existem ali um três desembargadores às vezes três às vezes cinco mas geralmente três que irá apreciar novamente aquela sentença para que uma vez esses três chegando a um acordo que se chama acordam e decidindo por manter aquela decisão do juiz de primeiro grau ou reformar aquela sentença para que a justiça seja feita para que vá se diminuindo a margem de erros e como se isso não bastasse se houver ali uma vez esse tribunal ele mantendo a a sentença do juiz de primeiro piso mas se ferir algum princípio constitucional e alguma lei federal ainda cabe recorrer através de um recurso especial ao STJ e de um recurso extraordinário ao STF ou seja até a última instância e somente após uma decisão do STF tá é que então não cabe mais recursos bom e aí sim aquela pessoa ela vai ter que pagar né pelo crime que ela cometeu ora assim é no Brasil lá em Santo Homem-Príncipe ou lá na Costa do Marfim esse pastor foi preso e pelo que é eu tenho conhecimento do caso ele não passou pelo devido processo legal os seus direitos e garantias constitucionais foram violados foram violados segundo a advogada da parte que tem acesso aos autos do processo ela relatou então a ele não foi dado direito a ampla defesa ao contraditório e ele foi preso condenado a um ano tá está lá incomunicável está lá longe da sua família aí você pergunta por que que as pessoas estão depredando as igrejas universais lá de Santo Homem-Príncipe porque esse pastor ele é de Santo Homem-Príncipe mas de acordo com as suas funções na instituição ele foi enviado pela instituição Igreja Universal do Rio de Deus para Costa do Marfim onde lá já estava por muitos anos servindo a instituição ora esse pastor por não concordar com as práticas da instituição dentre elas a da vasectomia tá a imposição da vasectomia então ele começou a denunciar isso nas suas redes sociais o que foi descoberto pela instituição atribuída a ele essa essa prática que eu não tenho certeza se foi ou não e ele foi então a instituição foi e o processou tá por difamação que inclusive é o mesmo crime do qual ela é quer que eu seja condenado por eu estar relatando tudo o que vi vivi o que sofri na instituição e ela quer que eu seja condenado também por difamação assim como aconteceu com esse pastor ora mas aqui está acontecendo o devido processo legal e a mim está me sendo me está sendo dado o direito a ampla defesa e ao contraditório e eu vou até a última instância até a última instância até o STF porque é uma matéria trata-se de uma matéria de repercussão geral tá bom lá pelo que consta aí das informações esse pastor não foi dado esse direito aí você fala assim mas é um dia que entra a igreja universal do reino de Deus nisso tudo ora esse pastor estava lá a serviço da instituição na costa do marfim esse pastor estava no seu país Santo Meio Príncipe a instituição o da elenco bense a missão de para esse outro país e lá por ele expressar né a sua fazer o uso do exercício da sua liberdade de expressão e se expressar sobre aquilo que ele não concordava as práticas que ele não concordava na instituição a instituição move uma ação o pastor é preso lá a instituição expulsa a esposa do pastor grávida de três de três meses com a filhinha de cinco de cinco meses perdão de cinco anos ela volta para o seu país de origem e o pastor fica lá preso na costa do marfim sem contato com a sua família ela sem poder ver o pastor e o que aconteceu houve uma mobilização nacional em Santo Meio Príncipe porque os seus os seus nacionais né com esse senso de pertencimento àquela nação e vendo um dos seus tendo seus direitos violados não aceitou não aceitou estão fazendo manifestações não estão aceitando a injustiça e agora isso tudo está culminando na violência por quê? porque a princípio durante um mês essa esposa estava indo segundo ela relata até aos representantes aos bispos que são as autoridades máximas da instituição no país pedindo esclarecimentos pedindo auxílio inclusive com advogados da instituição que era responsável por esse pastor independentemente de qualquer coisa ele estava sobre a guarda dessa instituição a serviço dessa instituição e a instituição se mantendo indiferente sem prestar o devido auxílio e ela então buscou no seu país o apoio e teve e está tendo o apoio do seu país então é lamentável tudo isso que está acontecendo eu estou aqui para me solidarizar com todo o povo de Santo Homé e Príncipe com a esposa a Paula se não me engano o nome dela a esposa do pastor que está preso me solidarizo quero dizer que contem aqui com o canal Natan Silva para divulgar amplamente tudo que está ocorrendo aí e difundir isso aqui no Brasil e que se espalhe para outros países onde o canal for assistido a instituição já se incubiu de bloquear vários vídeos meus essa semana que eu publiquei acerca do assunto vários vídeos mas eu já enviei contestação apresentei contestação para que esses vídeos voltem ao ar e eu quero dizer que contem comigo quero aqui fazer só uma ressalva de que eu não compartilho da violência questão da depredação até porque já culminou aí segundo informações e notícias na morte de um jovem então eu não compartilho não compartilho toda a violência em hipótese alguma mas contem sempre com o meu apoio façam desse canal a voz de vocês façam desse canal aí esse 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 veículo para potencializar a voz de vocês e que ecoe pelos quatro cantos desse país o povo já não aguenta mais o povo já não aguenta mais então senhores líderes da instituição igreja universal do reino de Deus eu não me refiro aqui a obreiros membros jovens porque essas pessoas elas não comungam elas não compartilham também dessas práticas elas são avessas a essas práticas eu tenho certeza disso né a esmagadora maioria de membros obreiros jovens não concordam sabe com o que os líderes da instituição eles vêm praticando estão lá muitas das vezes por várias situações tá que não cabe aqui falar mas por isso ainda permanecem lá mas muitas delas na primeira oportunidade vão estar pulando fora desse barco furado tá desse titanique que aí com certeza a cada dia que passa vai sucumbir tá certo bom era isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje eu peço a todos vocês que orem aí vamos fazer uma corrente de oração por esse pastor tá que está preso pela sua esposa imagina o desespero dessa mulher e da sua família e por todo o povo de Santo Homem e Príncipe para que essa situação se resolva o mais rápido possível mas está aí uma lição senhores líderes da igreja universal do reino de Deus vocês desdenham por acharem que por não ter dinheiro por não ter o poder econômico tá aquele pastor ele vai sofrer a injustiça calado se enganaram e não só se enganaram acerca do pastor mas da sua nação do seu povo que o abraçou e que vestiu a camisa dessa nobre causa que é a causa da justiça tá não entrando aqui no mérito se ele fez ou se ele não fez o mérito a questão é que ele tem direito a ampla defesa a se defender e não de ser condenado sem passar por um devido processo legal tá bom forte abraço a todos quero me desculpar da ausência esses dias mas mais uma vez volto a falar eu estava em período de provas eu acabei de chegar da faculdade aqui agora eu estou aqui ainda com a roupa da faculdade vou até tirar aqui para ver se vocês se vocês viram eu acabei de chegar da faculdade aqui agora não sei se eu vou conseguir aqui deixa eu ver ainda estou aqui trajado aqui de calça de tênis porque eu acabei de chegar aqui da faculdade agora há pouco tá bom e aí eu fiz questão aqui de gravar esse vídeo gente forte abraço a todos vocês tá bom e até o próximo vídeo comentem curtam compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal tá certo e nós vamos dar continuidade aí a gravação dos nossos vídeos com todos vocês e saibam que os melhores anos da vida de vocês ainda virão